Carolina, olha o cheirinho dela, olha Carolina, estourou papai, repertório novo vem Carolina, Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o cheiei Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia quis dançar, Carolina, só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina Cheiro de ela aqui, Carolina, foi chegando um delegado, Carolina, pra roiá-los que dançava, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina, e no frito também cheirava, Carolina, um, 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 Carolina, um, um, Carolina Carolina, um, 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 Carolina, um, um, Carolina, um, 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 Carolina É pra balançar, pra curtir, vem comigo, é o balanço da Carolina Carolina, 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 foi pro samba, Carolina, pra dançar o cheiei Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina Carolina, um, 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 Carolina, um, um, Carolina, um, um, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia quis dançar, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, um, 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 Carolina Foi chegando um delegado, Carolina, pra olhar o esqui dançar, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina, e no frito também cheirava, Carolina, um, 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 Carolina taco, Carolina Uhm, um, 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 Carolina Cariça, Carolina Cariça, Carolina, Naná 牛, ceiba na Namunica Mexida naanse daかなção 날cança a milha. Carolina Atualiza seu repertório, atualiza o teu pen-drive, vem bem carne Carolina Carolina ieu, cgal Near Veja Lets Carolina 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 Obrigado.